Abertura Outra vez, dessa vez tem que ser pra valer Vai ser agora, quero ver Chegou a hora de torcer, tocar a bola E correr, tudo é festa, esperamos outra vez Camisa doce, é o teu, é o meu coração Dessa vez vamos lá, seleção É o Brasil campeão, tudo de lobo Lobo, tá na área Nesse jogo eu também quero entrar E no gol da alegria chorar Vamos todos gritar Brasil, Brasil, Brasil Papaiça, Brasil Papaiça, Brasil Pode vir quem se der sopa, a gente toma Papaiça, Brasil Papaiça, Brasil Vai nessa bola, quem tem bola, vai a Roma Papaiça, Brasil Papaiça, Brasil Pode vir quem se der sopa, a gente toma Papaiça, Brasil Papaiça, Brasil Vai nessa bola, quem tem bola, vai a Roma Brasil 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 Brasil